Oi, oi meus amores! Mais um vídeo aqui pra vocês, né? Gente, antes de mais nada, já vim pedir aqui encarecidamente pra você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreveu aqui no nosso canal deixe seu like e comenta muito aquilo que vocês acharam desse vídeo no final assistam até o final gente, é muito simples, né? Pra vocês, é só um cliquezinho aí de se inscrever e curtir mas pra gente, gente, vocês estão ajudando muito, bastante fazendo isso então, por favor, curte, comenta e compartilha muito pros seus amigos pra gente chegar logo nos nossos mil inscritos, né? Gente, no vídeo de hoje, eu resolvi fazer uma jantinha pra vocês bem simples, né? O Diego ainda não chegou do trabalho e eu já iniciei logo esse videozinho, gente vou fazer uma jantinha simples vou mostrar pra vocês também como é que tá aqui a casa porque a gente chegou, é 5h30 agora é, 5h30 que eu saí e vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a situação da nossa casa, gente que tá uma bagunça, né? porque a gente trabalha o dia todo e tá uma bagunça eu vou mostrar pra vocês como é que tá, tá? Espera ainda gente, a sala, ela não tá muito bagunçada ela tá arrumadinha até, ó mas, gente, aqui na cozinha tem isso aqui que é o paçoque que a minha mãe me deu e ela me deu também essa é tipo uma rapadura essa aqui é uma rapadura bem diferente, bem gostosa aí o fogão tá assim, ó um pouco sujo, eu vou limpar vou lavar essas louças e essa louça aqui também, gente, ó que é da janta, da merenda né, ó eu vou lavar tudo a cozinha tá um pouco bagunçada 360 aqui pra vocês verem ó, tem isso ali também que eu tenho que guardar, gente ou seja, eu tenho que ajeitar essa casa e depois eu vou fazer a janta então, assiste esse vídeo até o final eu vou esperar também o Diego chegar pra gente ir na bodeguinha ali comprar uma linguiça que eu quero fazer um a gente aqui é diferente vocês vão ver e, gente, fica aí com o vídeo, tá? eu vou começar aqui vou lavar essas louças vou mostrar tudo a vocês então, vamos lá, né a gente começar a lavar essas loucinhas e vamos lá sem mais delongas Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. A pia também já lavei, tá bem limpinha, ó. Tudo lavado, agora eu vou... Também tem falta arrumar a cama, gente, que a cama tá um pouco bagunçadinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Não dá pra ver que não vou ligar, que eu tô com vergonha. Olha, gente, quem chegou aqui do trompo. Dá um beijo aqui na galera. Como é que vocês estão? Olha, gente, a cara dele. Tem umas olhos vermelhos. Gente, eu tô pensando em torrar a linguiça aqui mesmo, na cara dele, que tá cheio de óleo. Isso, eu tava pensando em algo diferente. Sim, eu ia fazer a janta mesmo, já que tá pensando em algo diferente. O que é que você sugere? Eu tava pensando em jantar picanhas, maratão frio. Ai, gente, quem dera, né? A cara do chique. E aí, dá a sua dica, já que você tá tão... Dá a dica, se inscreva, ativa o sininho, dá o like, comer. É isso aí, gente. Tô cansada, tô cansada. Bora, fala, gente, se embucha qual é a sugestão que você tá de janta. É uma surpresa, é uma surpresa. Gente, então, se ó... A gente vai... Quando a gente decidir, né, o que é a surpresa, a gente vem mostrar aqui pra vocês, gente. Eu já ia começar, né, a fazer o arroz. Eu ia também fazer umas coisinhas aqui, mas já que ele tem a sugestão... Então, agora eu vou, gente, arrumar a cama, terminar de arrumar aqui a sala, e vou mostrar pra vocês, tá? Bom, gente, eu já arrumei a cama, né, o quarto, e ficou assim, ó, arrumadinho. As roupas do que tava ali também eu já guardei. Ficou assim, ó. Gente, a gente bota essa extensão, porque... Nessa tomada aqui, ó, ela fica dando mal contato. A gente tem que botar essa extensão do ventilador. Aí ficou assim. A mesinha ali é só esse que é o controle dessa lâmpada, como vocês sabem, que ela é bluetooth. Ó. E a cama ficou assim, arrumadinha. O Diego tá aqui, pegando o guarda-roupa. Gente, pera aí. Gente, olha aí como eu tô suado, ó. Como eu tô acabado. Gente, foi mudança de planos, tá? O Diego acabou falando com um cara lá que a gente corta cabelo, barbearia. A gente vai cortar cabelo hoje, porque no final de semana a gente não cortou. E a gente decidiu fazer o quê? Comer um pratinho. Meu cabelo tá grande já, viu? Gente, aí a gente resolveu jantar hoje pratinho. Quando o pratinho chegar, eu vou explicar a vocês. Inclusive, esse pratinho é daquele amigo da gente, que a gente já gravou até aqui com ele. Ele faz pratinho pra vender. O pratinho dele é um delícia, super conhecido aqui no bairro. Acaba bem rapidinho, porque é muito gostosa a comida dele. E a gente vai pedir o pratinho dele, tá? Então, a gente vai cortar o cabelo. Vou gravar um pouquinho pra vocês lá. Eu já lavei a louça, como vocês viram. Eu lavei a pia. A cozinha tá limpa, ó. Já, ó. Que eu já ajeitei. A sala também já tá limpa. A cozinha também, ó. Tá tudo organizadinho, ó. O quarto também que eu acabei de mostrar pra vocês. Agora a gente vai cortar o nosso cabelo. Porque senão vai ficar muito tarde. A gente tem que trabalhar amanhã cedo. E quando chegar, a gente vai pedir o pratinho e mostrar pra vocês, tá? Então, continue no vídeo assistindo até o final, tá? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Gente, a gente acabou de chegar do corte de cabelo. Meu cabelo ficou assim, ó. Enorme, meninas. Meu cabelo. Tá aqui o do Diego, ó. Nossa, ficou colocando errado. O meu forcinho, ó. Gente, eu vou mostrar. A quentinha já chegou, ó. Estamos fazendo já o café, como vocês... Espera aí. Deixa eu... Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês, tá? Gente, ó. Gente, ó. A gente já tá fazendo café, inclusive já tá fervendo. Porque a gente faz lá o café uma noite antes. Porque amanhã de manhã é muito corrido pra gente. E eu vou mostrar o pratinho. E eu vou mostrar o pratinho que já chegou. E eu vou mostrar o pratinho que já chegou. O pratinho do meu amigo, ó. Olha, gente. Que amor que ele colocou aqui, ó. Casal Jardinê. E eu vou abrir e vou mostrar pra vocês, gente. O pratinho dele é uma delícia. Muito conhecido aqui no bairro. Todo mundo ama a comida dele, ó. É o Vinícius. Que o nome da... Da empresa dele é a Delícias da Tereza. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, vem bem embaladinho, ó. Ele sempre deixa tudo bem embaladinho. Com muito cuidado. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Olha aqui. Olha que delícia. Esse pratinho, como é lindo. Fala que veio no pratinho. Ó. E essa, ó. O meu é igual do Diego, tá? A gente vai jantar hoje isso, gente. Essa quentinha aqui é uma delícia. A gente ama. A gente compra bastante ele aqui. Você já conhece ele. A gente já fez vídeo aqui com ele. Que o nome dele é Vinícius. Aí falou que tem no pratinho. O que é o pratinho? Ó. O pratinho veio. Farofa de bacon. Linguiça calabresa. Veio salada de legumes. Tinha a opção de baião. E de arroz. A gente pediu de arroz. Vem o creme de galinha e o vatapá. Hoje as opções foi essa. Mas todo dia o cardápio é variado, meninas e meninos. E essa vai ser nossa jantinha. O Diego tá ali. Ajeitando as coisas que ele tem que ajeitar, né? Pro trabalho amanhã. O café já tá pronto. O Diego já passou aqui o café. Já adoçou, ó. Delícia. Agora a gente vai tomar nosso banho. e depois a gente vai jantar e se deitar. E aí, galinha? Tamo de volta aqui. Já tomamos banho. Agora vamos jantarmos. Tamos banhadinhos, fresquinhos, cheirosinhos. E agora chegou a hora da gente, ó, jantar. Tá aqui o prato pra vocês. Mostra aí o Diego. Eu vou mostrar o mesmo. Ó, nossos pratinhos. Agora a gente vai jantar, assistindo um boa TV, ó. A TV tá aqui ligada. E, meu povo, o vídeo foi esse. E, velho, muitos que vocês têm gostado do vídeo. E quem não é inscrito já sabe. Inscreve no canal. Ativa o sininho que é pra tudo que a gente vai mandar o vídeo no YouTube. Mandar pra vocês, como vocês já sabem. Dá o like, comenta, compartilha. Segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui, ó. E o vídeo ficou pequenininho, porque a gente quer deixar gravar cada minutinho pra vocês. A gente não quer deixar de postar. Por isso a gente gravar em qualquer momentinho pequenininho. Mas a gente grava pra vocês, gente. E, a gente vê no próximo vídeo. O vídeo foi esse. Obrigado. Vou comer.